E o Internacional que já descobriu o valor para comprar Alexandre Bernabéi dos Celtics, da Escócia. E nesse vídeo eu quero te explicar exatamente essa transação e como que o Inter pode fazer para diminuir esse valor e conseguir ter o lateral esquerdo que vem se destacando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, lembrando que ele tem contrato somente até o final desta temporada. Além disso, também quero te trazer informações sobre Ricardo Matias e as continuações de negociação que vem acontecendo do Inter com o staff do jogador para uma renovação. Ele que tem contrato até a metade do ano que vem, fim do ano, pode assinar o pré-contrato. E o PSV da Holanda é um clube que segue interessado na sua contratação. E quero te falar também sobre Paulo Paixão, que deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e dentro dessa entrevista ele falou sobre diversos bastidores. E um específico, sobre um jogador do Inter que estava muito perto de se lesionar quando ele chegou. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações, fora a vinheta! Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários se tu gostaria da permanência de Alexandre Bernabé pelos valores que eu vou te falar a seguir e também sobre a renovação de Ricardo Matias. Mas antes de falar sobre todas essas situações, eu quero começar falando primeiro sobre a entrevista de Paulo Paixão. Ele concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e dentro dessa entrevista ele falou sobre diversos pontos da chegada dele ao Internacional, do que ele encontrou no Inter junto com o Roger Machado, naquela transição ali de Eduardo para o Roger Machado, onde o Inter naquele momento vinha sendo eliminado dentro da Copa do Brasil, já tinha perdido o primeiro jogo para o Rosário Central na Sul-Americana. E ele falou sobre diversos pontos, falou sobre Valência, falou sobre alguns bastidores. Eu quero te trazer aqui primeiro algum resumo do que ele trouxe dentro dessa entrevista coletiva. Bom, primeiro ele falou sobre o caso Valência, sobre a fase mal do Valência, né? O cara que não faz gol alguns jogos, vem sendo criticado pela torcida já há algum certo tempo. E ele saiu inclusive em defesa do Valência, mas até nos sentindo um pouco isento. Ele disse, olha, eu não consigo projetar, não tenho bola de cristal para saber quando que o Valência vai sair dessa fase. Só que ele disse que ele já viu diversos jogadores com a mesma qualidade do Valência estando em fase 1 e logo conseguiram passar por isso e novamente fazer gols. E ele entende que o Valência é um cara que está nesse processo. O Valência está sendo um cara que vem trabalhando fisicamente, taticamente e psicologicamente para isso. Inclusive, ele vem nesse momento tendo diversas conversas com o Roger Machado, com a Comissão Técnica, com o Departamento de Futebol também, porque o Inter, até por ser um dos grandes investimentos que o Inter fez, é o segundo maior salário do elenco, o Inter tem nesse momento esse cuidado, esse carinho um pouco maior com o Ener Valência. Ele falou também, e aí saiu em defesa, deu até um elogio, falando que o Valência é um cara muito trabalhador, que ele é muito tranquilo também, que ele é um cara que sempre está bem nos treinos, se dedica muito, não é aquele jogador, por exemplo, corpo mole, é um cara que está sempre bem nos treinos e é um cara bem morado, enfim. E disse que nesse momento, até ele brincou com o Valência, dizendo, vamos ver se agora ele indo para a seleção, daqui a pouco ele sai dessa enhaca, pode ser que seja isso, ele em outro ambiente, deu uma recuperada, volte a autoestima, mas ele saiu muito em defesa do Inter Valência. Outra situação que ele trouxe, esse bastidor que inclusive ninguém tinha contado ainda, é sobre o Gabriel Mercado. Ele disse que assim que chegou no Inter, ele viu ali todos os exames, todos os esquemas, os dados ali dos jogadores do Internacional, e ele viu que o Gabriel Mercado estava muito próximo de se machucar. Se ele jogasse mais um, dois jogos, ele ia estourar e ia ter uma lesão muito forte. E aí foi então que eles decidiram empolpar o Gabriel Mercado por algumas partidas. Tanto que se lembrar o início ali do Roger Machado, o Gabriel Mercado foi empolpado durante algumas partidas por este motivo. Porque ele vinha já de um desgaste, estava muito próximo de estourar, e aí eles brecaram o mercado, deixaram ele um pouco ali para fazer alguns trabalhos específicos para melhorar toda a estrutura física e aí sim recolocá-lo posteriormente. E aí ele trouxe esse bastidor que por muito pouco o mercado não estourou e teve uma lesão muito grave. Além disso, ele também disse que não tinha nenhum relatório físico que vinha sendo feito. Ou seja, assim que saiu toda a preparação física do Internacional, ali do Eduardo Cudê, e quando chegou o Paulo Paixão, ele disse, olha, a primeira vez eu não tinha nenhum esquema, não tinha nenhum dado, não tinha nada físico para saber dos jogadores, quanto que eles estavam percorrendo nos treinos, como é que estava a parte física, a parte de força dele, de movimentação. Eu não tinha nenhum dado. E desde a primeira chegada dele que ele começou a construir esses dados, conseguiu juntamente com o departamento médico, e aí foi primeiro que ele descobriu essa situação do Gabriel Mercado, mas nada que ficou da preparação física de Eduardo Cudê, ele conseguiu reutilizar. No que se diz respeito a dados e como que os jogadores, por exemplo, estavam fisicamente, que a gente sabe que estavam, assim, numa situação muito complicada, porque o Eduardo Cudê não colocava os atletas na academia. Os jogadores não faziam um trabalho de força, aquele famoso trabalho de musculação, para melhorar não só a musculatura, mas também a força, né, até a parte física ali no que se diz respeito à preparação durante o jogo. Outra informação agora que eu quero te trazer é sobre o Ricardo Matias, né, que é um jogador de 17 anos, né, uma das grandes promessas do Internacional junto com o Gabriel Carvalho, e é um jogador que nesse momento tem contrato somente até metade do ano que vem. Ou seja, a partir do fim desse ano, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer clube, e sair de maneira gratuita do Internacional. Por isso, que já há algum tempo o Inter vem tentando, e vem num processo de renovação de contrato com esse atacante. Mas, juntamente com o staff de jogador, o Inter vem tendo umas conversas, e não vem ali conseguindo um alinhamento. O staff do Ricardo Matias vem pressionando bastante, e vem fazendo algumas pedidas que o Inter não acha interessante. E o Inter vai chegar no seu limite. Hoje, o José Olavo Bisol trouxe uma nova informação, falou novamente sobre esse caso, tá, porque o Ricardo Matias tem a possibilidade de deixar o Inter, teve a possibilidade de deixar o Inter nessa janela, porque a equipe do PSV da Holanda fez uma proposta de 1,5 milhão de euros. Uma proposta, obviamente, negada pelo Internacional, porque era um valor irrisório, né, 10 milhões de reais, e lembrando que o Inter só tem 50% dos direitos econômicos do Ricardo Matias. E aí o Inter recusou essa proposta, por óbvio. Mas, o PSV é um clube que segue interessado na sua contratação, e mais, é um clube que planeja, caso ele não renove o contrato, até o final desse ano, assinar um pré-contrato com esse jogador. E aí o José Olavo Bisol veio ao público falar novamente, sim, sobre essa possibilidade, e disse, olha, a gente tá tendo tratativas, a gente já teve duas rodadas de conversa, e acho que a gente consegue evoluir. Na última semana, fizemos uma manifestação formal, e uma das clausas do contrato do Ricardo tem uma das opções de extensão por mais um ano. O vínculo do Ricardo vai ter metade do ano que vem, já manifestamos, formalmente, que vamos estender o contrato dele por mais um ano. Significa que o vínculo do atleta automaticamente se estendeu para metade de 2026. Nós temos isso na mesa. Ou seja, existe uma cláusula que a gente não sabia ainda, não tinha sido divulgado pelo Internacional, mas dentro do contrato do Ricardo Matias, existe uma cláusula de renovação automática por mais um ano. Algo que era parecido com o Fabrício Bustos. Só que o mesmo problema do Bustos pode voltar para o problema do Ricardo Matias, que é a vontade do jogador. Todo mundo sabe, o Bustos tinha contrato terminando com o Inter, mas tinha nessa possibilidade de renovação automática. Mas ele, Bustos, não queria mais ficar no Internacional. Por isso que ele foi negociado para o River Plate. O fato do Ricardo Matias é mais ou menos o mesmo, porque existe hoje uma pressão muito forte do staff do atleta para ele deixar o Internacional. Então, mesmo com essa renovação automática, não é garantia que o Ricardo Matias está seguro dentro do Inter. Porque aí, na próxima temporada, novamente vai surgir esse novo problema. Quando ele já tiver 18 anos, aí ele novamente vai ter uma possibilidade de assinar um pré-contrato no fim do próximo ano. E aí, novamente, vai voltar toda essa seara. Novamente, o Inter vai poder perder o jogador de maneira gratuita. Outra situação que eu quero te explicar agora é sobre o Alexandre Bernabé. Porque o jornalista Wagner Martins teve acesso ao passe fixado. Quando o Inter contratou ele por empréstimo, o Inter ficou ali sabendo com o Celtics qual seria o valor fixado caso quisesse comprar o lateral esquerdo no final dessa temporada. E o valor é de 4 milhões de euros por... Ou seja, isso dá 24 milhões e 700 mil reais. Na cotação atual que eu estou gravando esse vídeo, é quase 25 milhões de reais para o Inter comprar o Alex no Bernabé. Isso é o mesmo valor que o Celtics comprou ele do Lanús. Há dois anos atrás, o Celtics comprou do Lanús o Bernabé por 4 milhões de euros. Então, o que o Celtics quer é só reaver o que gastou. É isso que ele quer nesse momento. E até por isso, já é uma complicação a mais para o Inter conseguir abaixar o valor. Mas, devido aos últimos destaques do jogador no Campeonato Brasileiro, é um cara que vem se destacando bastante, principalmente com o Roger Machado. Ele que estava escanteado com o Eduardo Cudei com o Roger Machado. Ele ganhou essa sobrevida. Inclusive, ia ser negociado para o Independiente da Argentina se não fosse o Roger Machado. E é um jogador que, nesse momento, a direção colorada também tenta um processo de renegociação com o Celtics para abaixar esse valor. O Inter não tem como pagar 4 milhões de euros para manter o Alexandre Bernabé. O Inter tem como pagar 1 milhão, 1 milhão e meio, no máximo 2 milhões de euros. E, ainda assim, sendo valores que o Inter pagaria de maneira parcelada. Mais que isso, o Inter não tem como arcar. E é isso que o Inter tenta, nesse momento, negociar junto com o clube da Escócia. É uma negociação difícil. É uma negociação que, inclusive, nesse momento, não tem muito otimismo. Mas o Inter segue tentando fazer para tentar mantê-lo para a próxima temporada. Lembrando que o René já é um jogador que o Inter vai perder no fim desse ano, porque não vai renovar contrato. Ou seja, o Bernabé também pode ser uma perda no Inter. E o Inter inicia o ano de 2005 sem laterais esquerdos. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o seu gostei, se inscreva no canal. Ativa aqui o sininho de notificações, também que é bem importante. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi! E aí E aí